Agora fechando o Carro Vendés deste domingo, nós estamos aqui na Carro Fácil, a gigante do Iriniu, que preparou uma semana, uma semana para limpar o pátio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio. É sim, é uma semana para limpar o pátio. A Carro Fácil preparou para você, são 10 ofertas bombásticas para mexer com Joinville, Fábio. Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta que tem para você aqui na Carro Fácil, esta Hyundai Tucson 2.0, o ano dela 2012, está maravilhosa, de R$ 34.900 por apenas R$ 29.900, eu disse, só R$ 29.900. Agora olha só este gol, é 1.6, com apenas 50 mil quilômetros rodados, o ano dele é 2013 por R$ 27.900, eu disse, só R$ 27.900. Agora olha só esta aqui, a Sorrento, é uma 4x4, com teto panorâmico, o ano é 2012, de R$ 74.000 por R$ 64.000, é R$ 10.000 de desconto. Manda agora a mensagem pelo WhatsApp, que está na sua tela, não perde a oportunidade e reserve a partir de agora a oferta da sua preferência, porque nós estamos na Carro Fácil, a gigante do Inininho. Mais uma super oferta, Honda Fit, este é 1.4, a câmbio automático, o ano é 2010, de R$ 37.000 por R$ 33.000, apenas R$ 33.000, agora olha só este Peugeot, é 1.308, este é o Feline, tem HP Turbo, o ano dele é 2013, de R$ 45.900 por R$ 42.900, é 3.000 regais de desconto. E mais, Fábio, aqui, traz o seminovo, ele recebe a melhor avaliação e a troca é feita na hora. A troca é feita na hora, o cadastro é aprovado na hora e nós temos uma equipe altamente qualificada, esperando por você para te dar o atendimento que você merece. Agora olha só esta outra super oferta da Carro Fácil, o Engage 1.6, este é completão, o ano é 2014, de R$ 35.900 por apenas R$ 32.900, eu disse, só R$ 32.900. Agora você quer um Ford K, olha só que coisa linda este, é o 2015, está na promoção da Carro Fácil, de R$ 35.900 por apenas R$ 29.900, é 6.000 regais de desconto, eu disse, só R$ 29.900. Agora olha só esta Toyota Hilux, Marcos em couro, 4x4, câmbio automático, o ano é 2010, está maravilhosa, de R$ 83.000 por apenas R$ 69.900, eu disse, só R$ 69.900. Para você que está procurando um Onix, então vem para a Carro Fácil, porque amanhã você vai levar para a sua garagem este Chevrolet Onix, olha só que coisa linda. O ano dele é 2013, está na promoção por apenas R$ 27.900, R$ 27.900, o preço dele de mercado gira de R$ 29.000 a R$ 33.000. E aqui na Carro Fácil, você fecha negócio por apenas R$ 27.900, é a Carro Fácil, a gigante do IRIU, com as melhores ofertas para fechar o programa Carro Bendez, nós preparamos para você este Kia Soul EX 1.6, este é um Flex 2011, de R$ 36.900, por apenas R$ 33.900, é 3.000 regais de desconto. Não dá para perder a oportunidade, mandar a mensagem pelo WhatsApp que está na tela e amanhã logo cedo, vir para cá, para a Carro Fácil, fazer o melhor negócio, Fábio. É isso daí, amanhã a partir das 8 horas da manhã, estamos prontos para atender você. Então, olha o WhatsApp que está na sua tela, manda, agente seu Best Drive, escolha de uma vez o seu carro, porque os primeiros e os mais baratos são vendidos na hora, já na segunda-feira, Fábio. Lembrando que a Carro Fácil tem carros a partir de R$ 10.000, com parcelas a partir de R$ 599 e mais, Fábio. Falou que viu no Bendez, vai ganhar um super bônus. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem para cá, vem para Carro Fácil. Programa Carro Bendez, volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todos os domingos, agora em novo horário, das 9h30 às 10h da manhã, nós estamos aqui na RIC TV Record, com as melhores lojas e ofertas incríveis, preparadas para você!